Esse é o aniversário do Eri registrado na praia aqui no barco. Eri e aí como é que tá o aniversário aí no barco? Muito bom, muito bom mesmo. E aí, teus amiguinhos vieram? Vieram mesmo, aqui mesmo. Quem são teus convidados aqui do barco? O Naisson, o Veto, a Belinha, o Mateus, Lilica, a Tia Risa, a Dilso, a Eri, o Felipe, e o Sá. Tá filmando, né? Beleza, aqui é o aniversário do Eri no barco, aqui eu vou mostrar pra vocês comendo pipoca dentro do barco. Aniversário no barco. Aqui é a mãe deles. Beleza. Vieta, o aniversário do primo é? Tira o pé da pipoca, velho. Agora você bagunçou, hein? Pera aí. A festa do Eri continua aqui. Dentro d'água mesmo. Aqui a praia tá enfeitada com balões. Vamos ver aqui. Muito bolo. Feliz aniversário. Aqui está o painel do Eri. E a comemoração é lá dentro d'água. Beleza? Vou mostrar aqui pra você do YouTube. Olha, isso aqui. As lembranças, se você ver o detalhe, as lembranças são feitas de cunha de coco. Coco da praia. Olha aqui. Como é que é? As lembrancinhas aqui do aniversário da zona rural. Aqui no Seringal Novo Porto. Aniversário do Eri. Aqui vem a vela e o bolo de 10 anos. Brigadeiro de coco. Brigadeiro de chocolate. Pipoca. Doce de coco. Beleza, galera? E a festa continua bem acolá. A galera se divertindo no vôlei. E ali a comemoração no barco continua. Ok. Vamos filmar. Vai por dentro d'água, pai. Boa, lava de pé. Atirar. Eu vou de baixo. Não tem melancia não por aqui. Melancia pra vender. Onde é? Onde é? Pra baixo ou pra cima? Aqui é comemorando o aniversário do Eri. Aniversário de 10 anos aqui na comunidade do Lago Novo. Foi feito agora a partir das 15 horas. E agora já são 17h21. e a galera ainda está aqui tomando banho. Muita criança aqui no aniversário. A galera maior está batendo no vôleibol aqui na praia. Ali está a mãe do aniversariante fazendo umas foto. Uma filmagem também. Galera aqui da comunidade daqui de baixo do Selmozinha todos os dinheiros. Ali já distribuí os balões. Mais uma vez a galera se diverte aqui. O sol ainda está forte. Muita gente. Grupinho aqui pra todo lado. umas garotinhas pulando no pau aqui. Outras com balões. Galera que estou filmando você, viu? Galera se empolgou agora depois que eu falei que estava filmando. Mais gente ali aqui ela é da cidade a filha do Balau. Que vem da cidade só prestigiar o aniversário aqui do Eruca. Muita gente até se eu assisti arranjando uma filha. uma filhada ali ó Seu Assis arranjou uma filhada aí, né? Estou filmando aí. Olha galera Muito bem Seu Assis Beleza Muita gente boa Tem que sair um DNA nada aí também. Tem que cobrir não esse DNA aí ó Aqui o seu Assis com o netinho dele filho do Tambota mas provavelmente que seja seu seu Assis não tem DNA não até os olhos Não tem DNA não até os olhos ou não ou não não tem que ir não A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 Eu tô desgastada. Meu Deus. Bora, entrega logo pro Nice esse bolo. Hummm. Vai ser lindo. Pra quem? Ele chantageou. Valeu, meu. Valeu, meu. Valeu, meu. Valeu, meu. Não bota aí, mano. Atirei já. Nós tiramos, foi tudo. Queira. Vai a outra. Queira que eu vou. Calvado, amor, gente. Ah, cara aqui ó. Vete. 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 . perderam o bolo esse pessoal perdeu o bolo perdeu o bolo Marinho chegou atrasado chegou atrasada aqui essas garotas aqui são do novo porto aqui né o nome dessa comunidade aqui Lago Novo né eu vou filmar vocês aqui é filha do Ramunda você essa aqui essa florinha aqui perigoso né esse homem aqui é o Enzo é do tio Pampan é ele do tio Pampan é do tio Pampan é ele do tio Pampan estou filmando vocês aqui tá o que é diferente é tudo em pé porque é na praia né menina pega Estou tentando disfarçar de todo mundo aqui, mas esconder o meu doce, mas não estou conseguindo encontrar um lugar. Aí as formigas vão comer. O que está fazendo o motor? Acabou. Acordiu o meu doce. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, vou pegar esse velho hoje, ó. Vou pegar esse velho hoje, ó. Vou pegar esse velho hoje. Vou pegar esse velho hoje. Vou pegar esse velho hoje. Vou pegar esse velho hoje, pô. É, Zé. Vou pegar esse velho hoje, ó. Só passeando, hein? A gente tem um larão. Cadê o que? Calma lá. Cadê o pepão? Cadê? Vamos pegar ele. Não tivesse visserão disso, não. Olha, não tivesse viss CPU. Não tinha visto, era. Eu também estou falando de dano, né? Está só correndo, né velho? É. Porque tu não virou e pegou a mulher. E aí tu vai para onde fazer o quê? Lá para baixo? Lá embaixo, ele lá embaixo. E aí é onde? Tu não tem nada lá para tu resolver. Quem chamou? Quem chamou? Nós dois, né Dilso? Oficial. Vai eu, o senhor Assis, o Raimundo, o Adilson. Não vou não. Vamos levar o Bob Esponja também. Ah, o Bob Esponja não vai não, Bob Esponja. Não vai não, vai levar o Bob Esponja. Não vai levar o Bob Esponja também. O gato é diferente. A galéia do gato é aquele balaframúcio. O gato é bofão. Dourada. Ei, Zé! Aniversário na praia sem cadeira. Na praia sem cadeira. Na praia sem cadeira. Pra velha foda, vai com o velho. Prende as cadeiras, Zé. 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 Prende as cadeiras. Prende as cadeiras. Apenas tem só pra dar suia aqui. Aquele menino ali. Cadê o Vettel, Zé? Alendo d'água. Ai, traga canoa. Comer bolo, Vettel! Vettel! Vem comer bolo, Vettel. Vem comer bolo, Vettel. A palma do dentro dele acabou de doer, que ele chorou que vocês estavam ali para baixo. Dá um aí, Risa. Dá um bolo aí. Dá um kit aí. Dá um bolo 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 aí.